Sou o irmão Henrique, conhecido como peregrino da Trindade, por vocação peregrino. A comunidade da Trindade acorde as pessoas em situações de ruas tais como elas são. Nosso estilo de vida é muito, muito próximo do estilo de vida da rua. A gente dorme no papelão, cozinha na lenha, trabalhar com a carroça para catar o material reciclável, fazer artesanato. E através de todo esse convívio, encontramos caminhos de saída das ruas. O convívio na comunidade da Trindade, como as pessoas que vieram das ruas, nos ensinaram que o bem maior não é material. Por isso, toda a nossa atenção na comunidade da Trindade, quando chega uma pessoa de situação de rua ou ao longo do convívio, é que ela possa sentir esse aconchego, essa ternura do amor, que para nós é o bem maior. Comunidade da Trindade, o bem transforma. Comunidade da Trindade.